Olá, amigos e amigas que acompanham as minhas notícias, conteúdos, apresentações. Tem o pessoal que acompanha aqui também, está nos grupos de inteligência artificial, do N-Foto, de inovação, as atividades de marketing. De qualquer forma, agradeço a sua audiência, a sua presença aqui, seja no podcast, ouvindo no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida ou aqui no YouTube para acompanhar o que eu tenho feito. Se você gosta das notícias, dos meus conteúdos, no meu site tem bastante coisa também, às vezes passa batido e você não viu. Enf by leosaldanha.com. Eu estou nele aqui, estou na tela dele, para quem está assistindo no YouTube, mas é só entrar E de escola, N de navio, F de faca, B, Y, leosaldanha.com. Enf by leosaldanha.com e você tem todas as notícias lá. Eu vou falar aqui de algumas coisas que estão interligadas e que eu apresentei recentemente. Eu fiz até um vídeo rápido, ele também está nas plataformas de pouco tempo e deu uma repercussão interessante. O que é essa notícia aqui? Um gerador de IA para retratos com uma proposta diferenciada. Tem uma ligação no marketing aqui, forte, que eu vou entrar na sequência, mas a gente vai primeiro ver essa parte aqui do gerador em si. O gerador e os detalhes sobre ele, isso aqui está disponível para quem faz parte do grupo que eu criei o ano passado, o Fotografia. E eu mostro numa abordagem aprofundada que essa plataforma se posicionou de um jeito diferente. Até as plataformas de IA estão se posicionando no sentido do marketing, de fazer algo para sair do mais do mesmo. Até mesmo elas, enquanto fotógrafos, ficam muito no mais do mesmo. Eu bato muito nessa tecla do mais do mesmo, porque na prática é o que a gente vê no mercado hoje. Postagens, textos, estratégias. Na verdade, estratégias não, truques, truques, táticas, estilos visuais, tudo igual. O pessoal reclama que a IA copia, mas na verdade é impressionante como fotógrafo copia fotógrafo o que está sendo feito no mercado. E tem um conforto nisso, eu entendo. O conforto de, se o cara está fazendo, eu vou fazer também, deve estar dando certo. Mas será mesmo? Ou será que é uma coisa de fazer, porque está todo mundo fazendo? Vou fazer também para estar no mesmo barco, né? Eu acho errado. Eu acho que a gente tem que ser diferente. Aí uma plataforma de IA, um gerador de IA para retratos, com uma proposta diferenciada para os consumidores. O apelo me chamou a atenção na hora. Nem parece IA. E, de fato, quando você vê, essa imagem que eu coloquei aqui foi o mais próximo que eu consegui chegar com o IA para mostrar para vocês. Mas não é isso aqui o que eles fazem, né? Isso aqui é um conteúdo que eu abordo em profundidade para quem é membro desse grupo de inteligência artificial, que está com 13 horas, mais de 13 horas de conteúdo. O e-book dobrou de tamanho. De 150 está chegando em 300 páginas. Um grupo bem bacana, com fotógrafos de várias áreas. Desde entusiastas até fotografia publicitária, fotografia de moda, fotografia de casamento, social, família. Pouco de tudo. Gente com pouco tempo de mercado, gente com 40 anos de mercado ali, abraçando as novidades. E aí eu mostro como funciona, qual que é a proposta. Mas eu posso abordar aqui, de uma forma rápida, o quanto isso vai impactar ainda o nosso mercado. Eu fiz vários conteúdos essa semana que se interconectam. Assim, meio que sem querer, mas tem uma conexão. Em um mercado em que uma IA avança, e que na verdade o mundo digital já vinha, a pandemia acelerou, as coisas online, o comportamento das pessoas, está todo mundo conectado. Pode estar no supermercado, mas está com a mãozinha no smartphone para checar a rede social. Checando o tempo todo. As pessoas ficam muito tempo na rede social e ficam online. Em um mundo tão online, e que agora vai avançar a IA junto desse mundo, nos smartphones, não sei se está acompanhando, Samsung, Apple. A Apple vai lançar uma IA dela para competir com o chat EPT. A Samsung está tentando retomar o primeiro lugar usando a IA nos novos modelos. A chinesa Vivo, que é uma das horas vendedoras do mundo, fez uma parceria com a Zai, acabou de lançar um modelo top com o IA envolvido. O Pixel do Google, que é o smartphone também. E o Google vai lançar gerador de imagem no buscador. Já tem o BARD lá fora, que é o chat EPT do Google, e vai lançar um gerador de imagens e de vídeo, que é o melhor, parece que já foi feito. É o mundo IA que está chegando. Mas não chegou em mim, né? Estou bem longe daqui. Na minha cidade aqui, tem não sei quantos clientes, nunca falaram disso, não estão olhando para isso. Bons anos atrás, ninguém falava de smartphone. Poucos tinham. Poucos tinham esses smartphones. Ainda não tinha 4G. De repente, vira uma onda. E aí você vai lembrar de mim. Você vai lembrar dessa. Só que talvez você vá lembrar de mim, porque vai ser mais rápido do que a gente está imaginando. É uma grande transformação em curso. E eu tenho certeza disso, porque eu estou realmente mergulhado nisso em profundidade. E para quem está no grupo, para quem acompanha os meus conteúdos, sabe do que eu estou falando. Ontem mesmo entrou uma nova pessoa, por conta dessa matéria aqui, para fazer parte. Ele falou parabéns pela matéria. Cara, não imaginava. Realmente, a gente vai ser... Quem não entrar nisso vai ser absorvido, ou vai ficar de fora. E eu sou obrigado a concordar com ele. Porque a fotografia é movida por tecnologia. E tem que se acompanhar. Em algum momento, as pessoas acharam absurdo o Photoshop. Tem, tem. Vai pesquisar no Google. Você vai encontrar isso da história. O pessoal ficou meio assim com o Photoshop no começo. A luz elétrica levou um belo tempo para ser aceita. Muita gente não aceitava a luz elétrica. Só queria saber de vela. Aí um fabricante de velas percebeu que ia ter uma grande mudança e mudou o negócio dele de vela para sabonete. E se tornou das marcas mais famosas que a gente conhece aí no mercado. Ele fazia vela. É uma grande mudança em curso. Muito mais rápida. E aí o fotógrafo e a fotografia em várias frentes tem vantagens que não estão sendo aproveitadas. Mas a gente já vai ver. Mas esse gerador, até ele entendeu que o marketing é importante. Se posicionar e criar um produto que é de verdade, não parece ir. É surpreendente o resultado visual que eles conseguiram. Não é. Eles não estão usando o MidJourney, não estão usando esses geradores. Eles criaram o próprio gerador. Tem o pessoal do MIT, o pessoal do Google envolvido. É uma startup norte-americana. E já estão aí com milhões de fotos geradas e explorando isso de uma maneira muito bacana. Então, acompanhar isso e saber se adaptar e aproveitar a tecnologia é algo importante. Porque quem não souber mostrar esse diferencial, da diferenciação mesmo, na fotografia, quem não conseguir contar uma história sobre si mesmo e mostrar isso, isso é marketing. E não quer dizer um marketing enganatório. O marketing novo, moderno, ele é humano, ele é real, é sobre você. E sobre apresentar e se mostrar para as pessoas. Então, é importante. E aí, vamos para a segunda parte. Que eu fiz aqui o conteúdo. Está aqui no meu blog. Vou carregando aqui enquanto vai... Entra. Eu fiz um conteúdo falando de como o marketing vai ser fundamental para essa nova fase da IA. A IA chegando com tudo, nos smartphones, na cultura. É impressionante. Eu fiz um conteúdo no meu site, está aqui também, para membros, mostrando o quanto a IA avançou nas rotinas da fotografia e o impacto disso para fotógrafos e de uma forma geral. Ele mostra que, só preciso pontuar, há um ano eu fiz uma matéria que o chat repetia e dizia quais as profissões que seriam impactadas pela IA. E que a ordem do impacto na fotografia seria grande e em até 48 meses ia ser... O mercado ia ser transformado. 48 meses é bastante tempo, né? São anos aí. Foi um ano que já se passou e as mudanças já acontecem. E essa ferramenta que eu mostro para os membros, ela dá a ordem, a indicação dessa transformação, qual que é o tamanho da dimensão e qual o impacto hoje. Quantos por cento da fotografia já é impactado pela IA? 20%. Para o fotógrafo médio, para um assistente de fotografia ou um segundo fotógrafo, já é um impacto de 25%. E ele mostra quantas tarefas que a IA já atua dentro da fotografia. Na fotografia média, 250 tarefas são feitas já pela IA. De edição até vídeo, até outras por marketing, uma série de coisas. No caso do assistente, ele chega a 600 tarefas. Coisas mais repetitivas. É um dos lugares em que a IA vai impactar. E está caminhando para 5 mil IAs voltadas só para o mercado de fotografia. Em coisa de um ano. 5 mil. Quantas por dia isso dá? É impressionante. E eu trago essa visão aí para membros. E aí eu venho para você falar do marketing. Está aqui o conteúdo. Como o marketing é fundamental, crucial para a fotografia profissional agora e daqui para frente. E por razões simples. Razões simples. Primeiro, você vai ter que se posicionar mais. quem não gostava de fazer IA, de fazer marketing, vai ser obrigado a se posicionar. Por que é diferente fazer comigo? Como é essa experiência? Vir no meu estúdio, mostrar esse trabalho, o produto. Vai ter que saber mostrar. E se não tiver, essa experiência vai ter que pensar na experiência. Vai ter que pensar em algo. Por que uma pessoa sairia daquele gerador de retratos que, em questão de 15 minutos, está aquele gerador ali que eu acabei de mostrar, que eu falei dele, em 15 minutos com 8 fotos ele faz um trabalho espetacular. Para retratos corporativos e lifestyle, para coisas artísticas, impressionante, com tecidos, com coisa, ou com escritório. E até para times remotos também. Ele junta times remotos com uma solução que não parece IA. Como é que um fotógrafo que atua com preço mais competitivo, importante. Isso é importante dizer também. Como é que um fotógrafo vai se posicionar? Ele vai ter que pensar nisso. Vai ter que mostrar isso para competir. A grife dele, não no sentido metido ou de criar algo que não existe em termos de valor. É uma grife de verdade. É mostrar por que ele é diferente, como é a história dele, mostrar em depoimentos. Claro, aí vai entrar a parte que eu não vou aqui nem ousar falar, que é assinatura visual, identidade, que pouquíssimos tem. Porque o pessoal reclama que o Mid Journey nem copia os fotógrafos, mas os fotógrafos copiam os fotógrafos também. E aí, quantos tem, de fato, uma assinatura visual? Você vê a foto lá, essa foto é de tal pessoa. Pode ser a área que for. A maior parte tem uma cara de mais do mesmo. A verdade é essa. Então, o estudo para melhorar a sua foto, para criar essa identidade, essa assinatura... E às vezes você tem que ser inteligente, pensar em elementos que vão se combinar ali na imagem para dar essa assinatura, que não necessariamente é só técnica fotográfica, mas é um. Tem mercados que se movimentam dessa forma. Um exemplo, Props de Newborn tem uma técnica de posicionamento do bebê, coisa e tal, mas tem os elementos que você coloca ali na cena. É a mesma coisa. Elementos colocados numa cena, até na história da fotografia, também fizeram a diferença. Então, pensar nisso faz parte da experiência visual e também do cliente, pensar em tudo isso. Então, há uma questão importante aqui de posicionamento, no sentido de se posicionar mesmo, por que que eu sou mais valioso que a IA e como é que eu vou enfrentar isso, mostrar isso. São coisas óbvias que eu estou dizendo aqui, mas que a gente esquece. E aí eu pensei, pô, mas vai além da IA, porque o mundo está muito online, digital. Essa combinação IA me dando esse sonho com o meu retrato perfeito, barato, rápido, no mundo online, é uma coisa preocupante. E aí, para o fotógrafo, ele vai ter que pensar muito nisso, porque, na verdade, a competição não é só com a IA, é com esse mundo online. Tirar as pessoas para fazer com que elas vão no estúdio, ou que elas aceitem um fotógrafo ir na casa dela, ou que ela queira que o negócio dela, os produtos que ela vende, que ela vende, de alguma forma vão ser fotografados, mostrar a história dessa marca, não importa. A IA está avançando em tudo e o mundo online cada vez mais presente, as pessoas mais, mais, tudo mais rápido, tudo mais online, digital, 5G, depois 6G, e por aí vai. Então, o marketing vai ser muito importante, não só para essa era do tudo com o IA, mas também em termos de comportamento e enfrentar esses desafios pensando nisso. E aí, refletir em tudo. O que eu coloquei nesse texto aqui, eu vou deixar todos esses links na descrição aqui do que eu estou comentando, do episódio, no podcast, ou no canal do YouTube, eu vou deixar mas você pensar um pouco de tudo, do teu posicionamento de mercado, quem você é e como você quer ser visto, e também o que os concorrentes, colegas estão fazendo no mercado e que não é oferecido e você poderia oferecer, porque essa IA aqui que eu falei, ela se posicionou onde não está se posicionando, nem parece IA, ninguém está falando isso. Isso é estudar o mercado, olhar para você e propor algo mas que tenha verdade, porque de fato não parece e é o que eles estão fazendo. É a mesma coisa para você. Quem sou eu nessa história? Quem são os clientes? O que estão fazendo no mercado? Como que eu posso parecer diferente? Sendo eu mesmo sem inventar para vender coisa que não é. posicionamento. E isso vai influenciar em tudo, do produto, na divulgação, na presença e por aí vai. Mas tem que colocar no papel e tem que fazer esse estudo. E tem uma obsessão mesmo. Olha, vou te falar, infelizmente, a palavra pesada, obsessão, mas é meio que isso, vai ter que ter obsessão pelo cliente, pelo comportamento, por querer ficar nesse mercado, nesse jogo e jogar o jogo e se adaptar. Então, para tanto, você vai ter que estudar, se preparar, colocar realmente a mão na massa e no papel e até no final aqui eu coloco, obviamente, as minhas iniciativas para você acompanhar o que está acontecendo, seja com o IA, para você colocar a mão no marketing e entender que não é fazer o plano uma vez, participar de um evento de marketing uma vez e está resolvido. Vai num congresso, uhul, que incrível, é isso aí, é isso, por isso que eu vivo da fotografia, esse cara falou isso no palco, é isso aí. Duas semanas depois, nossa, vou sair desse mercado. Entendeu? É duro, mas assim, por isso que a gente tem que olhar todo dia. É uma intenção o marketing e ele vai te fazer ficar, se diferenciar, fazer diferente, se destacar. O marketing como uma mola mesmo para te impulsionar no negócio de como eu posso melhorar o meu produto e serviço, de como eu posso atender esses clientes não empurrando o que eu tenho, mas fazendo o que eles precisam, entender o que eles precisam e por aí vai. Então, fica aqui a o convite para você ler essas matérias. Claro, se você quiser participar das minhas iniciativas, vai ser muito bem-vindo. Estamos chegando em 250 membros. 250 membros entre os grupos N-Foto e Fotografia de Inteligência Artificial. São dois grupos distintos que abordam um voltado para a inovação de uma forma mais aberta, acaba envolvendo o IA também com notícias, entrevistas, coisa e tal, NFTs, essa parte e também o Fotografia mais... O Fotografia é 100% focado em Inteligência Artificial. Mas, além dessas duas iniciativas, também tem a parte do plano de marketing. Eu vou fazer uma semana do marketing nesse momento, aqui que eu estou gravando esse conteúdo e é muito bacana ver as pessoas interessadas, entendendo que marketing não é só para vender, que é para você poder ser reconhecido, mostrar seu trabalho, transformar as pessoas com aquilo que você faz e dar a chance para elas de verem seu trabalho. No final das contas, é um marketing cérebro e prático conectar com as pessoas que você quer e que precisam de você, porque você precisa delas e elas gostariam muito de te conhecer. Esse marketing bem feito, quando bem encaixado, resulta nisso e cria uma relação bacana. E só para encerrar, fica o convite de novo para você entrar no site infbalealsaldanha.com tem uma série de notícias aqui de alto nível, diárias, aqui o smartphone novo com o IA, que é um dos melhores do mundo, que acabou de sair, tem uma iniciativa analógica que surgiu, é isso, enquanto alguns estão só pensando em tecnologia de ponta, tem gente na Europa criando uma câmera descartável que você pode usar várias vezes, ela não se torna mais descartável, ele foi lá, alterou o produto e criou isso, lá no leste europeu, muito bacana. Tem um lançamento global da Realme aqui no Brasil, com um smartphone intermediário bacana, sobre posicionamento de mercado, TikTok vindo aí com vídeos longos para concorrer com o YouTube, uma mudança forte, o impacto para a Apple, a Apple vai ter que se adaptar, vai ter que se transformar, porque ela está quase perdendo como marca mais valiosa do mundo para a Microsoft, a Microsoft está crescendo de forma acelerada por quê? Por conta da inteligência artificial, está bombando, crescendo muito forte, a Apple parece que vai lançar um chat EPT, vai vir com alguma coisa, mas estão falando que ela precisa de um novo momento iPhone, um momento que o iPhone ainda representa metade do faturamento da empresa, ela vai ter que vir com algo novo aí. E outras notícias aqui, muito interessantes, o impacto do novo RG para uma região do Brasil, Belo Horizonte, os lojistas lá, o que eles estão fazendo para esse novo documento que impacta uma indústria de impressão de documentos, entre outras coisas. É muito conteúdo bacana para você no meu site e fica as duas reflexões aqui sobre marketing e inteligência artificial, essa transformação que está acontecendo de fato, está ocorrendo, combinada com a fotografia, combinada com esse mundo online que a gente vive hoje, digital, com as coisas presenciais também, é tudo meio misturado e isso sim gera desafios aí para quem atua na fotografia. Então, pare, reflita e se prepare e se adapte para essa nova fase. Ok? Então é isso, obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. e até a próxima. Tchau. Tchau.